Há muito tempo atrás, um homem encontrou um lobo mágico nas florestas noturnas. Atacado pelo lobo, após 3 dias, o vírus da licantropia o transformou em uma fera que mistura o homem e o lobo. E essa criatura veio a se chamar de Lobisomem. E galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio de licantropia, meus queridos. Vamos pôr de like, tá bom? Ajuda muito com o farol, é de graça, não custa nada. E eu tô vendo que não está deixando like, fechou? Que não deixar like vai levar uma mordida de Lobisomem. Deixa o Lobisomem aqui, ó, que vocês veem. O Lobisomem Alpha. Mentira, ainda não sou Alpha, não. Mas eu quero virar Alpha aqui na parada, beleza? Mano, hoje eu tô aqui com os meus amigos, com todos, na real, né? Inclusive, meu amigo vampirinho. Cadê o vampirinho, o Suga-Suga-Sangue aí? Nossa. Que forma legal de chamar o cara. Vem cá, o Suga-Suga-Suga-Sanguinho. Vem cá. Suga-Sangue. Olha só. Vem cá, teu Suga-Sangue. Tá, ó. Não, você é o Suga-Sangue. Isso é um morceguinho. Morceguinho magrinho, nozinho, bichinho. Mas, ó, meus queridos, é o seguinte, mano. Eu cheguei até o level 10 para simplesmente conseguiremos ir para a dimensão dos lobisomem de novo, né? Cada vez que a gente vai, a gente ganha um poder. E se eu não me engano, dessa vez, a gente vai poder escolher aqui, mano, a nossa raça de lobisomem, né? E qual seria a melhor raça de lobisomem, né? Tem o Selvagem. Eu acho que é uma parada mais selvagem. Aquela parada que dá mais medo, né? Tem também o Cal... É Calme que tem? É... Eu só sei o nome do neutro e o do Selvagem. O outro eu acho que é Calme mesmo. Tem neutro, Selvagem, e tem outro que eu não sei se é o Calme. E tem outro lá. Mas o neutro é neutro, né, Alexei? Você quer ser neutro, Alexei? É porque ele é bom também. Será que é bom? Será que é bom? Alexei estava falando que ele ia ser neutro. E tem o John Jones, tá ligado? O que acontece? Eu estou pensando em ser Selvagem, porque pelo que o Alexei me falou, Selvagem é aquele bichão lá que, tipo, né? Onde ele passa, os outros correm, né? É muito da hora. Ele chega perto de um porco, ele sai correndo, mano. É muito da hora. Ah, é só... Não é dos bichos, né? Dos mobs só? Não, tudo, tudo. Eu só não sei se vampiro funciona, mas a maioria dos bichos sai correndo. Mas tipo zumbi, caveira... Sim, sim, sim. Nossa, que bota! Vai ser louco, devoto! Eu acho, não lembro direito. Tá, vamos testar, vamos testar. Tá bom? Então, ó, tem que aproveitar que está ficando de noite, se eu não me engano, quando a lua estiver lá no topo, significa que a rede já pode ir, tá ligado? E a lua está certinha, né, Alexei? Que a lua é cheia. Cadê o John Jones? Na verdade... Peraí, peraí. Aí, aí, tá certinho com essa, aí, só. Seu ser petulante. Sai! Gente, então, ó, tem uns vampiros ali, já dá pra gente ganhar mais uns pontinhos, ó. Enquanto... Aqui, aqui, aqui tem... Caçada... Moratória, cuida do... Nossa, não tô muito. Me... Sai daí, tem muito! Relaxa! Nossa senhora. E os bichos é ruim de morrer, né, velho? Toma. É porque é avançado, quando tem nem... Ai, ai, Alexei! Meu Deus! Meu Deus! Eles dão dano, hein, velho? Eles dão dano, e eu pensando que eu tava... Nossa... Meu Deus, e ele não tá nem aí, pai! Ele toquei eu só! Mano, eu batendo aqui, velho! Vai, Alexei, faz alguma coisa! Eu buguei, eu não consigo acertar ele! Gente, eu morri. Eu morri. Eu buguei errosa. Nozinho, vamos, nozinho! Fale com os seus amigos, pra eles nos ajudarem aqui, pra eles pararem de matar a gente, ou não vai ficar parado olhando pro Valdomiro. Ele ficou sem palavras. Tá, então vamos lá, ó. John Jones está de lobisomem branco, mas eu aconselho vocês aqui, né, na hora que a gente for lá escolher, cada um ser um, tá ligado? Porque daí dá pra gente ver o que cada um tem de bom e ruim. Até porque também precisa ser diferente, né, galera? Vamos ser diferentes. Então, eu quero ser selvagem. Alexei disse que queria ser o neutro, e daí tem o Johnny, que vai ficar com calma, que eu acho que só tem três, né? Só três que tem, Alexei? É, tipo, é três caminhos, você vai ter que escolher. Eu acho que o do Johnny é o pardo, se não estiver errado. Isso aqui, ó. Não sei, não sei. Ok, isso aqui, ó. Não quero ser lobisomem feinlão. Oxi, agora deu eu, hein, gente. Ué, Johnny, minha focus sobre você, meu querido, simplesmente... Não, eu tinha escolhido o branco ontem, Alexei estava com outra cor. Mas é outra coisa, Johnny, não é cor que a gente está escolhendo, é a rara, a rara não, a raça. É a raça, meu filho. É a raça. Então a gente vai ter que escolher, ó. Vamos esperar, que daqui a pouco vai dar o time, daqui a pouco vai dar a hora. Eu acho bom a gente já ficar aqui, ó. Eu vou entrar dentro de casa e vou fazer o seguinte... Na real, é que você está como um ano, então já deu a hora. Já pode, será? Só deixa eu fazer uma coisa, ó. Dá para eu comprar novos poderes. Eu vou comprar na volta, vou comprar na volta. Então, nozinho, você vai ficar aí, vai ficar aí na sua derrota. É uma pena, é noz. É uma pena. E vem, Johnny, ó. Adeus. Vambora, vambora, vambora. Vamos lá, então. Não quero ficar fedendo a rapa do cachorro. Olha, o que você está falando aí, seu trouxa? Ah, eu acho que o noz tem que dormir. Ai, eu sei. Eu entrei, eu entrei, eu entrei, eu entrei. Por que eu não fui? Eu entrei. Demora um pouquinho, demora um pouquinho. Vocês estão nível 10, né, gente? Aí, foi, 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 o Kou foi. Ai, nossa, demorando para vir, né, mano? Foi todo mundo. Oxe, o Kou está vindo? Está largado, porque eu ainda estou aqui parado, Alexei. É, está demorando muito. Quer que eu durme? Eu acho que é por vez, tem que esperar, tem que esperar. Nossa, tenta ter você agora, Kou. Eu, o Johnny está aqui já. Aí, eu fui, fui. Nossa, caraca, estou largado. Meu Deus, galera. Então, esse aqui é o primeiro lobisomem que a gente conversou com ele, certo? Eu acho que, tipo, está de boa aça, porque a gente já viu o que tinha para ver com ele. O que foi? Ele falou que deu uma luz para a gente usar o Night Vision para a gente encontrar o caminho que vai estar depois do labirinto. Usa Night Vision aí. Mas como é que usa Night Vision? Aperta cá, vai ali na patinha e coloca esse olhinho no on. Ah. Sacou? Olha o olhinho no on. Está vendo? Você está vendo cá? A patinha no cima. Está tudo branquinho para mim. Espera aí, espera aí. Vamos lá. Tem a patinha. Aí tem um olhinho, Kou. Do lado direito. Que está preto o olhinho. Olha, você coloca ele e fica um. Não tem para mim, Alexei. Tem o abril de 5. É de baixo do abril de 5. Do lado direito. Não, mas o meu não tem. Eu acho que eu não comprei, mano. Não sei. Você tem que clicar no lobo. Se ele não clicou no lobo, não vai ter. Você clicou? Vai cá, clique. Vem cá, vem cá. Ah, tem que clicar. Não cliquei ainda. Vê se liberou agora. Mas aí parece o negócio no chat. O problema é que eu tirei o chat para não ficar aparecendo aquele monte de coisa. Não aparece no chat, não. Ah, tem o olhinho. Ativei. É tipo o olhinho. Isso. Caraca, e agora? Mas tipo, não mostra onde que a gente vai. Falou, galera. Você está com o mapa ativo ali, Co? Estou com o mapa ativo. Olha lá. Olha o abril de ali na frente. É mesmo, no mapa aparece tudo. Do mapa. Ô, é mal roubado isso aqui, mano. É, só que não é tão fácil assim não. Tem que voltar agora. Eita, Berg. Vamos andar todo mundo junto? Cadê? Vocês estão aqui. Vai. Eu acho melhor separar, hein, Co? Não, Alex. É muito complicado. Você não está ligado. Tem que andar todo mundo junto. Imagina. Nós dá sorte de conta de primeiro, está ligado? Cai no Void. Tem um buraco. Cuidado, não vai no buraco. Ninguém me avisou nada. O Johnny, o Johnny. O Johnny, mas você tem que prestar atenção, né, Johnny? Mano, é só ir descendo? Tem que descer? Como é que é? Tudo bom, Alex? Lagou! Gente, lagou o jogo, mano. Ferrou. Eu só vou descendo. Só para ver. De repente, a gente encontra alguma coisa aqui descendo. Encontrei, mano. Encontrei. Olha, eu vou ter que esperar falar com os meninos de novo, porque simplesmente o negócio lagou. Lagou aqui. Eu acho que eu não estou escutando ele. Eu não sei o que foi que aconteceu. Vamos ver. Aê, meus queridos amigos voltaram. Na verdade, minha internet voltou, né, gente? Que tinha caído a internet aí. Aí os meninos caíram aí e tal. Então, cala a boca, Nola. Cala a boca que você não é, ô, Lombizão. Você não está aqui. Fica quieta ainda. Nossa. Fica quieta, Toto. Ô, Johnny, por que seu nome está aparecendo no Forofofó? Como assim? Eita, que... O Nick fica em cima da cabeça. O dele está no Forofofó. Olha, que coisa horrorosa essa daí, velho. Que falta de respeito. Olha lá, está no Forofofó. Tem nada a ver se eu passei, velho. Tá, ó. Galera, chegamos no lugar onde era para a gente vir, tá ligado? Aqui a gente meio que vai escolher a raça do nosso lobisomem, né? Então, tipo, aparentemente, nós temos essa aqui, que é a raça neutra, né? Qual é que você disse que está querendo? Tem essa aqui, que é a raça calme. Ela parece a do centro. Eu não sei por que ela está aqui no centro. Na verdade, esse aqui é o calme, ó. Esse aqui é o calme. Isso aí é o calme. Esse é o negro. Ah, aí, Johnny. Você queria ser o branco, viu? Meu Deus do céu. O Johnny está fazendo barraga. Eu quero... I'm a savage. Você é esse aqui, ó. Tá. E tem esse daqui, selvagem. Que eu estou querendo ser esse selvagem. Porque diz que o selvagem, todo mundo corre dele. Todo mundo corre do selvagem. Então, eu vou escolher esse daqui, que vai ser o selvagem, tá bom? Então, é só clicar com o botão direito nele? Isso, aí o Johnny escolhe o que ele queria, escolhe o neutro. É, eu não entendo as coisas às vezes. Não entendo. Olha, ele falou assim. Selvagem, agora eu sou isso. Eu não entendo, Alexei. Ele estava fazendo a questão da peste do branco. E agora mandou eu mudar. Mas Johnny, ele falou da raça, meu querido. É a raça. O Johnny não entende. O Johnny, ele gosta de problematizar a situação. Eu não entendo o que o Johnny tem na cabeça. Não, não. Muito bem. Ó, e a gente conseguiu esse poder aí também, tá ligado? Porque, ó, se eu vim aqui, a gente vê aqui lobisomem e tal. Aí dá pra você virar wolf, que você vira lobo. Olha só que bonito. Não, mas aí você conseguiu na primeira vez, cu. Então, mas a gente conseguiu e tal. Então, a gente tem isso agora. E agora a gente também escolheu, meu, como se fosse a raça do nosso lobisomem. Então, eu fiquei como selvagem. Alexei ficou como o neutro, que eu não sei que graça ter o neutro. É bom, fi. Oxi, não sei. Pra virar alfa é como? Não sei. Vai ter que vir aqui de novo, mano. Nossa, vai ser tenso. Vai ser tenso. Vai ser complicado vir pra cá. Então, gente, só deixa eu aqui, de novo, me transformar em lobo normal, né? O lobisomem aqui, o normal zoipá. E vamos voltar para o nosso meio de residência, certo? Já que todo mundo já viu aí. Ok, só pra segurança, clica de novo aqui antes, né? Vai que você escolhe outra raça. Clica de novo aqui. Vou clicar outra vez, ó. Na hora que eu cliquei, apareceu umas coisas escritas aqui, ó. Isso aí, fluente. Exatamente, fluente. Ainda bem que o livro falou certinho, agora eu entendi. Vai. Um, dois, três e... Pulou! Voltamos para o mundo natural. Sai em casa? Sai. 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 Ah, mano, olha lá, já começaram... Eita, eu passei a parede, como assim? É porque é do poder do Johnny. É o Johnny esse poder de empurrar. Minha nossa senhora. Ô, Johnny! Desgraçado! Que isso? Gente, eu vou testar aqui, porque eu preciso ver a parada dos meus poderes, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que que eu vou ser de fato. Porque dá pra gente meio que aumentar aqui os nossos status, skills. Vamos lá, skills. Eu posso colocar mais uma skill aqui pra mim. Só deixa eu ver. Mano, vai explodir algum bicho aqui do meu lado. Eu também tô ouvindo o corpo. É o nome agora com os bichos ali. Me dá agonia, eu vou sair daqui. O Shiki falou! O Shiki falou! Falou bem, eu coloquei assim. Muito bem, muito bem. Ó, dá pra aumentar as coisas aqui. Eu tenho mais quatro pontinhos desse. E aqui eu posso escolher mais um. Alexei tem esse lift. Ó, tem o de subir parede, velho. De subir parede, cara, que legal. Ah, não pega de grudar, pessoal. É muito chato, mano. O Johnny tá com esse, é muito chato. Deu-me livre. Eu vou tirar, eu vou dissetar o poder dele. Não, o que é isso? Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, hein? Ô, a patinha vermelha é o quê? A patinha vermelha, eu só quero saber isso. É pra fazer o poder do Johnny. É Raul, é Raul. Ah, não, 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 não. Não é esse não, cara. Não. Esse não faz nada, esse é ruim, esse é ruim. Eu não quero esse poder não, Alexei. Eu quero poder efetivo. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Aquele do arranho lá, que tem tipo... Três negócios arranhados, é o quê? Ele é um... Ele dá um efeito depois. Que você bate. Ele é bom, ele é bom. Muito bom, muito bom. Tem esse aqui que é lepe. Leap. É tipo um pulo, um pulão. Nossa, o do pulão é massa. Dá pra gente comprar o do pulão. Tá, e aí, mano? Eu tô em dúvida. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou comprar o do pulão, que eu acho o do pulão zíquo é do baile. Do pulão é massa, mano. Pega o do pulão. Tá, comprei o do pulão. Tá, agora dá pra gente aumentar meio que nossas habilidades aqui. Eu vou aumentar a minha protection, que eu tô achando que eu tô bem fraco no protection. Só força também. No strange, vou aumentar um, né? Deixa eu ver aqui... Tá chato, hein? Eu acho que eu vou fazer uma baixa cenária pro Johnny tirar esse negócio dele aí, ó. Eu vou tirar, eu vou acertar o poder dele. Deixa ele. Não, eu quis acertar. Ele esqueceu que quem manda aqui é eu. O Johnny esqueceu, gente, o bichinho. Não sabe, não. O louco, o do rosto pulou! Nossa, mano! Você crachou, minha maniquilha. Eu vou voltar. Cocô! Fica empurrando a pessoa por falta de educação. Nossa, Johnny te chamou de cocô, Johnny. Meu Deus do céu. Eu vou voltar nessa parte. Tá ferrado. Quem chama alguém de cocô, mano? Ninguém faz isso com a pessoa, não. Alexei, se fosse pra postar corrida agora, eu ganhava dos seis, hein? Ó o pulão. Ó o pulão, Alexei. Depois dele me xinga. Seis? Tem seis pessoas aqui? Cadê? Nossa, falou o Noah que fala tudo certo, né, Noah? O Noah acha que fala tudo certo, né, Noah? Oi, meu nome é bom. O Mojo Call, não. Meu nome é Noah! Aí, qual é as coisas que ele fala? Qual é as coisas que ele fala, Alexei? Você é mal zoado, hein, cara? Mal zoado? Não, o Noah fala tudo errado, gente. Eu encontro você em outubo. O Noah, ele podia fazer aula, assim, de português, assim. Porque eu acho que ele anda faltando nas aulas. Ele tá fazendo as aulas online, hein, Noah? É burro de nascença, hein, misérico. Ó, coxa. Burro de nascença. O Coz, você tá sabendo que o Johnny vai virar soldado? Vai mesmo, Johnny? Vai servir exército? Johnny vai virar soldado. Ele não gostou não, hein, vai. Ele não gosta não, Johnny não tá querendo ser soldado. Olha, se você tem um pai soldado, aí você pode falar que... Se chegar algum Jonathan lá, mano, manda ele servir. Cala a boca! Servir. Se tem um pai que trabalha no exército e tal, essas coisas lá em Salvador, Bahia, mano. Fala pra todos os Jonathan servirem. Todo Jonathan… Vamos ver se ele se preparou. Johnny, fala o sentido. Nossa, é muito imbecil, na moral, mano. É mentira, gente. Você sabe que tem influência, né, pô? Fica muito bravo aí. Não, a parada é que o Johnny não quer servir, galera. Ele não quer servir. Então, se você tiver um pai, fala pra ele. Se vir o Johnny, então fala pra não servir, não. Entendeu? Porque ele não quer. Se não, ele vai parar de gravar vídeo, aí não vai aparecer mais no vídeo. Entendeu? Não vai aparecer mais no vídeo. Como é que chama aquela música lá do… Daquele programa? É se querer é poder. Aqui. Olha o Alex. O Alex, ele tá torcendo pro Johnny servir, mano. Não, eu não tô torcendo não, porque isso aqui é ruim, mano. Quem serve, gente, é o Paulinho. O Paulinho sofre, viu? Porque, tipo, a pessoa tem que querer essas coisas. Tem que querer. Se a pessoa não quer, é triste, é complicado, né? Mas, bom, conseguimos aqui. Agora cada um tem sua raça, né? E Johnny, você já sabe o que vai acontecer se você começar a encher meu saco, né? Não sei nada. Eu já sabe o que vai acontecer. Não acontece o negócio, Bobo. Vem cá, vem cá. Cadê um porco? Vem cá. É mimo, dá pra trestar. Raça do Conde Drácula. Sai daí. Trestar. Depois fala tudo lá, viu? Vai falar mesmo, Johnny? Vem aqui. Vamos encontrar uma alfílica. Vamos lá, vai. Vai. Cadê? Ou é engraçado com a galinha. Nossa, isso é muito engraçado ver a galinha correndo, velho. Não tem bicho aqui, ele é assim. Isso é eufórico. Pior que é verdade. Mas, matou tudo também naquele dia. Ah, esse cara não correu, não. O que é esse cara? Os caçadores. É lógico, né? Tá, mas eu falei eles. Eles não vão correr. Eu acho que é só os móveis do Minecraft, tipo, porco, galinha. Tá, eu tô indo aqui pra algum lugar só pra ver se a gente testa isso daí. Pra ver se isso vai funcionar. Cadê você, mano? Eu tô aqui numa coisinha aqui. Quem lê na trouxa? Só tia, não é? Que? O que é tia? Engraçado que a voz não trava tudo, né? Eu não entendo. Mano, não tem bicho aqui, Alexei. Como é que ele vai testar esse negócio? Pera, deixa eu chegar em você. Alexei, se você falar que tá correndo por causa da feiura, eu vou quebrar a sua cara. Misericórdia é a maior verdade de tudo. Eu nunca pensei em falar isso. Ai, Johnny, mas se não correram de você, meu filho, não corre de mais ninguém. Meu querido. Vocês correram de mim, correram de você, você que tá na derrota. Aonde que cê é? Aqui, aqui, do teu lado. Testa aqui, ó. Vê se a Lula foge. A Lula funciona. Vai lá na frente, olha lá. Encontrei a ovelha. Olha lá, olha lá, na frente, ó. Olha lá. Pulei. Eita, mas caiu um meteoro aqui, gente. Olha as coordenadas. Oxi, como assim, gente? Vai ter meteoro aqui. Vamos ver. Se ela não correr, Alexei, eu vou falar que cê é. Olha lá, viu? Oi, tudo bom? Olha lá, corre. Que da hora, velho. O pior vai ser se fosse fazer a competição de novo, né? A ovelha ia ficar correndo de mim, não ia ter graça. Mano, é muito engraçado com galinha. Eu vou ter que encontrar uma galinha pra você ver, mano. É muito engraçado, não dá, velho. Mano, os bichos correm mesmo. Que massa, velho. Olha lá. Olha lá, tá vendo aí? E nem, você nem tá mostrando o rosto pra eles. Olha aí que da hora. Nossa, com misericórdia. É porque eu coloquei uma foto sua na minha cara, Alexei. Relaxa. O que é isso? Ah, por isso que eles não estão correndo. Nossa. Tenta colocar a da Dione. Não, é por isso que o bicho está correndo mesmo. Tá colocando a cara da Alexei, misericórdia. Bicho magro e feio. Ai, muito bom. Ai, gente. Vocês não preçam, gente. Aqui é um zoro. O negócio é feio. Mas, ó. A gente vai conseguir mais pontos aqui, ó. Tá até mais rápido pra conseguir pontos. Porque agora tá matando os bichos muito mais rápido. Ele ia dois tapos. Pum, pum, morreu. É mais ou menos isso que acontece, tá? Mas, nossa, meus queridos. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante. Com o faraó. Isso aqui vai ter essa série linda de maravilhosa. Pum, pum. Seu bumbum, noa. Seu bumbum. O que é isso? É mais ou menos isso. Vamos à tumba. Faraó. Que xinga todo mundo aqui mesmo. Que eu xingo mesmo. Volta lá pra tumba. Falou o negócio. Deixa quieto. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.